Começaram as oitavas de final da Libertadores da América 2021 e já teve brasileiro em campo nessa terça-feira. O Fluminense foi até o Paraguai para enfrentar o Serro Portenho e venceu por 2x0, um bom resultado para o time carioca que vai decidir agora em casa uma vaga nas quartas de final. O Atlético Mineiro também não foi tão ruim, empatou com o Boca Juniors lá na La Bombonera na Argentina em 0x0 e agora também vai decidir lá em Minas Gerais uma vaga para as quartas. Já o São Paulo estava vencendo o Racing no Morumbi, mas cedeu o empate e agora vai ter que decidir na Argentina se passa ou não para as quartas de final. Nessa quarta-feira tem mais brasileiro em campo. O Flamengo vai até a Argentina para enfrentar o Defensa e Justiça e o Palmeiras joga no Chile contra a Universidade Católica. O Flamengo vai até a Argentina.